Oi gente, estamos aqui, eu e a Fifi. Oi galera, tudo bem? Vamos falar do Santos um pouquinho, né amor? É. Então vamos lá. O Santos, depois do jogo de ontem eu percebi uma coisa, o técnico é muito ruim, eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né? O técnico é muito ruim, sabe? O time não tem um padrão de jogo, não tem, não tem um padrão de jogo. E aí, o que que acontece? O time não produz nada, não joga nada, entendeu? Sabe? Ontem a gente deu sorte de ter ganhado, né? Só que assim, eu percebo que essa diretoria tá em desespero também. Tá num desespero total. Porque agora sai contratando um monte de jogador do Água Santa, que a gente tem dúvida se vai resolver o problema ou não. Então, contratou um centroavante de 34 anos, né? Que fez um bom campeonato paulista, mas rodou por um monte de clubes e nunca jogou, né? E contratou um lateral esquerdo que ninguém sabe se vai dar resultado. E é isso, fica assim, né? Fica assim. A gente não sabe se o time vai dar resultado, a gente não sabe se o time vai evoluir. E eu tenho minhas dúvidas se com esse técnico o time vai evoluir, sabe? Essa diretoria é uma piada, é uma piada, sabe? Diretoria é uma piada. Envergonha o torcedor, né? Envergonha. Essas contratações de jogadores do Água Santa mostram o desespero dessa diretoria. Mostra o desespero desses caras. E isso é muito ruim porque a chance deles errarem de novo em contratações é gigante. Sabe? E me desculpa, eu na minha humilde opinião, eu acho que Bruno Mezenga e o lateral, o Gabriel Inocencio, não vão resolver o problema. A gente tá precisando de mais um meia, mais um cara pro meio campo, né? Só que os caras não contratam, resolvem contratar um cara de 34 anos e um lateral que também já rodou por um monte de time e não deu certo. aí que você vê, não tem planejamento nenhum. Os caras vão pelo barulho da torcida. A torcida faz barulho no Twitter, a torcida critica a diretoria no Twitter e os caras vão lá e contratam um monte de jogador que não vai resolver o problema. Saiu hoje que o Santos tá devendo 41 milhões pro presidente, né? Porque ele emprestou um monte de dinheiro pro Santos. Essa dívida já tá em 41 milhões. Quer dizer, ele pode emprestar dinheiro, né? Ele pode emprestar. Mas quando uma outra pessoa quer ajudar o clube com dinheiro, ele não aceita. É impressionante, cara. Porque assim, teve uma vez que uma pessoa muito influente dentro do clube quis emprestar 20 milhões pra ele. contratar jogador. Isso aí foi o ano passado. Adivinha? Ele não aceitou. Agora vai ter que pegar empréstimo com o empresário e depois ficar botando um monte de jogador aí do empresário pra dentro do clube. É isso. Essa vergonha que a gestão rueda é isso. Só contrata jogador ruim. Não fez um investimento bom até agora. Não fez um investimento bom. E é desesperada. É uma diretoria desesperada. Então vai errar. Vai errar porque é uma é uma diretoria desesperada. Não sabe o que tá fazendo lá. Então assim, gente. Pelo amor de Deus. Tem eleições esse ano. Vamos escolher o candidato certo pra ser presidente do clube. Porque a gente não pode errar de novo. A gente tem que acertar dessa vez. Tá bom? Essa gestão é uma vergonha. Essa gestão é desesperada. O técnico é muito ruim. Pra mim já tinha que ter sido mandado embora. Porque é o técnico que mais teve tempo pra treinar. E não mostrou nada. Não mostrou absolutamente nada. De evolução no time. E é isso. O Santos tá assim hoje. Ganhou ontem. Tudo bem. Mas... Tá desse jeito aí. Não evolui nada. Não mostra nada. E a gente tem que ficar sofrendo aqui. Rezem pra chegar novembro. Rezem pra chegar dezembro, viu? Porque esse presidente não dá mais. Cada dia é uma coisa nova que aparece. É um escândalo novo que aparece. Eu li no Twitter hoje que o... O César Grafietti, que fez parte da campanha do Fernando Silva pra presidente do Santos, ele era um dos caras que ia ficar no comitê de gestão se o Fernando Silva fosse eleito presidente. E é um cara especialista em dívidas de clube. Ele falou que vai publicar... Vai... Vai publicar algumas coisas sobre a verdadeira situação do Santos financeira, né? Então, fiquem ligados no Twitter dele. César Grafietti vai... Vai nos dizer como tá o Santos verdadeiramente, né? Financeiramente. Então, fiquem ligados aí. Tá bom? E na próxima eleição, votem em um presidente que venha pra ajudar o clube. Que venha pra realmente querer o bem do clube. Eu... Eu tenho... Eu tenho um candidato, mas... Eu vou falar mais pra frente. Vou só falar quando tudo se confirmar mesmo. Aí eu vou anunciar o meu apoio aqui. Mas... Só quando tudo... Só se tudo se confirmar mesmo, né? Só se tudo que estão falando aí nos bastidores, né? Dos grupos de WhatsApp e tal. Só se tudo se confirmar, aí eu venho e... E falo quem eu tô apanhando nessas eleições. Tá bom? É uma das eleições mais importantes da história do clube. A gente tem que escolher o presidente certo pra comandar o clube. Tá? Mais pra frente tem mais vídeo aqui com mais informações sobre a eleição. Tá bom? Fiquem com Deus aí. se inscrevam no canal e a Fefezinha vai mandar um beijinho pra vocês. Um beijinho pra vocês. Seguem o meu namorado no blog do Guga. Um beijinho pra vocês. Tchau, gente. Um abraço. Valeu. Valeu. Manda um beijo. Tchau.